Fala aí pessoal, sou eu, PO27, e esse aqui é o episódio número 9 de Minecraft 1.7.2, na nossa série SimpleCraft. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo beleza? Estou meio atrasado aí com os vídeos, mas já estou botando em dia galera, vamos continuar a nossa saga interminável no mundo de Minecraft galera. E hoje, como eu prometi para vocês, nós vamos começar a produzir energia. E dessa vez pessoal, eu vou usar os Windmills, né? Vamos encher a nossa casa aqui de, como é que fala? De moinhos de vento, né? Então pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente faz os Windmills, beleza? E eu já preparei um pouco de material aqui, para a gente poder trabalhar de boa, tá? Então vamos lá galera, a primeira coisa que eu vou pegar aqui vai ser ferro, beleza? Já peguei aqui um pouco de ferro, e eu vou colocar ferro dessa forma, e dois sticks aqui. E a gente vai fazer o nosso Forge Hammer, beleza? Nosso Forge Hammer, a gente vai usar ele para caramba, tá? E ele é adicionado pelo Industrial Craft, e ele ainda tem 80 usos. Então cada vez que a gente usa ele, né? A gente usou aqui uma vez, ele diminui um uso, beleza? Então a gente já usou ele algumas vezes, tá? A gente já usou ele 16 vezes, e cada vez que a gente vai usando, ele vai diminuindo a durabilidade, beleza? E para que eu estou fazendo esse monte de Iron Plates, tá? Vamos para o nosso Wind Mill, Wind Mill, beleza? Esse aqui é o nosso Wind Mill, ele é feito dessa forma, tá? E a gente precisa de um gerador galera, e para a gente fazer um gerador, nós precisamos de 3 Iron Plates, certo? Mais 3 aqui, 5 Iron Plates. Ou então, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar Iron Plates dessa forma, e a gente faz um Basic Machine Casing, beleza? Então nós vamos fazer 4 Basic Machine Casing, beleza? Show de bola! 4 Basic Machine Casing. Com o Basic Machine Casing, pessoal, a gente pode fazer dessa forma aqui, beleza? A gente precisa agora de Fornalhas. Para eu fazer Fornalhas, eu vou precisar de Pedras. Pedras é o que não falta, galera. Eu já andei minerando, tá? Mineirei para caramba, inclusive, e eu estou minerando ali, galera, naquele buraco ali, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que está a nossa área de mineração. Eu parei de minerar um pouco para recuperar o meu Hammer, né? Que ele está bem quebradinho, beleza? Então vamos lá. Então agora a gente precisa fazer o que, galera? A gente precisa fazer 4 Fornalhas. Então vamos fazer 4 Fornalhas. Beleza! 3 mais 1... 4 Fornalhas. Show de bola! 4... 3... 4 Fornalhas. Beleza! Então a gente já tem quase todo o material. Agora a gente precisa do quê, galera? Agora a gente precisa de uma bateria, tá? E para a gente fazer uma bateria é dessa forma. Team Item Casing. E para a gente fazer Team Item Casing, a gente precisa de Team Plates. Beleza! E... Além disso, a gente vai precisar também de Insulated Team Cable. Beleza! Tá? Nada muito complicado de se fazer. E Headstone. Deixa eu ver se eu tenho Headstone aqui. Tem que ter Headstone. Head. Headstone 4... Mais 40... Mais 64. Pronto! Tem bastante Headstone agora. Beleza! Deixa eu desmarcar isso aqui. Show de bola! Então agora a gente precisa de Team. Vou pegar alguns Teams. Venho para o inventário. Beleza! Vamos amassar todos esses Teams, pessoal. E vamos amassá-los novamente. Beleza! Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai... Não! Antes disso. A gente precisa da nossa Windmill aqui. Windmill. O que é isso? Face de Medium Voltage. Windmill. Sei lá. O que é isso? Wind Generator. Blood Magic. Olha! Tem um gerador. É... Eu ainda tenho que mexer muito com o Blood Magic ainda, galera. Mas voltando ao nosso Windmill de hoje. Né? Então agora a gente vai precisar de Insulated. E a gente vai precisar de Tim Cable. E para a gente fazer Tim Cable, a gente precisa de um Cutter. E para a gente fazer um Cutter, a gente precisa de 3 Iron Plates e 2 Iron Ingots. Beleza? Então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, 3 Irons. Beleza! Dessa forma. E mais 2 Irons. Beleza! Cutter. E agora a gente vai precisar de mais alguns Teens. Beleza! Vamos amassar esses nossos Teens. 6, está ótimo. Beleza! E vamos colocar eles aqui e cortar com o nosso Cutter, nosso Alicate. Beleza! E a gente ganhou um Activement Energy Flow. Então beleza! Agora a gente já tem Tim Cable. Vamos pegar um pouco de borracha. E vamos transformar aqui em Cabos. Show de bola! Agora Insulated Tim Cable. A gente vai colocar dessa forma. Vamos distribuir Tim Item Casing dessa forma. E vamos colocar Headstone. Beleza! Temos 6 RE Battery. Beleza! Vamos colocar Fornalha. Basic Machine Casing. E Bateria em cima. E nós temos Generators. Geradores. Beleza, galera! Agora a gente vai fazer o seguinte. 4 geradores aqui. Vamos colocar Ferro dessa forma. Beleza! E vamos fazer 4 Windmills. Beleza, galera! Agora o que a gente vai fazer com esses 4 Windmills? A gente vai fazer esse Stream Low Voltage Windmill. Beleza! E a gente precisa de 4. Precisa de Low Voltage Transformer. Beleza! Que é feito dessa forma. Tá! Com Madeira, Coil e Insulated Tim Cable. E como é que a gente faz esse Coil? A gente precisa de Insulated Cooper Cable? Não! E um Insulated, né? Que é desencapado. Então vamos lá, galera! Vamos fazer um pouco de fios de cobre. Beleza! Vamos marretar esse cobre, galera! Vamos precisar fazer outra marretinha bonitinha. Beleza! E vamos continuar martelando o nosso cobre. Show de bola! 14! E vamos cortar todos eles. Beleza! Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai colocar nossos fios de cobre dessa forma. Vamos colocar... 3... Beleza! Show de bola! Coil! Agora a gente precisa de quê, pessoal? A gente precisa de mais alguns fios encapados. Mais alguns fios encapados. Beleza! E vamos dividi-los aqui. Coil aqui no meio. E madeira. 1, 2, 3... 3... Vou precisar de mais alguns. Beleza! Show de bola! Low Voltage Transformer 4 Windmills. E nós fazemos o Extreme Low Voltage Windmill. Beleza! Esse Windmill aqui, ele produz em média de 0 a 4 EU por tic. Beleza! No máximo, 5 EU por tic. Esse aqui, ele já produz 8. Beleza! E o nosso objetivo hoje, pessoal, é o Low Voltage Windmill, que produz 32 EUs por tic. Beleza! Então, a gente vai precisar fazer isso aqui algumas vezes. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte aqui no vídeo. Eu vou fazer o restante desses Extreme Low Voltage Windmill aqui em OFF. E daqui a pouquinho, eu volto. Beleza! De volta aqui, pessoal. E vamos continuar a nossa empreitada. Eu fiz aqui 8 Extreme Low Voltage Windmill. Beleza! E nós vamos fazer o nosso Low Voltage Windmill. E a gente precisa do Transformer Upgrade. Beleza! E para fazer o Transformer Upgrade, é dessa forma. Nós precisamos de 5 vidros, 2 Insulated Gold Cable, 1 MV Transformer e 1 Electronic Circuit. Para a gente fazer o MV Transformer, é dessa forma. E para a gente fazer o circuito eletrônico, é dessa forma. Certo? Então, vamos lá, galera. O que a gente vai fazer primeiro é o seguinte. Nós vamos martelar ouro. Beleza! Martelando ouro. E agora nós vamos cortar esse ouro. Beleza! E vamos pegar um pouco de borracha. Tim, cobre, mais borracha e ferro. Pronto! Beleza! Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Nós vamos encapar duplamente esse cabo. Certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Nós já temos dois aqui. E eu vou precisar de quatro deles. Então, vamos ver aqui. Certo. Agora a gente precisa fazer o MV Transformer. E para a gente fazer o MV Transformer, a gente precisa de Iron Plates. Vamos precisar de oito mais oito. Veio uma a mais, não tem problema. E a gente vai precisar também de fios de cobre. Droga! Ah, que droga! Pronto! Temos o nosso cobre de volta. Eu vou precisar de outro martelo, mas não precisa ser agora. Beleza! Então, vamos cortar alguns fios aqui. Beleza! Isso aqui já vai ser o suficiente. Vamos colocar esses fios aqui. E borracha. Beleza! E então, agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos fazer dois Iron Item Casing. Basic Machine Casing, quer dizer. Vamos colocar assim. Fios de cobre. Um, dois. Low Voltage Transformer. Low Voltage Transformer. Beleza! Fios dessa forma, não. Ainda não. Agora a gente precisa fazer mais fios, galera. A gente vai precisar de seis, doze fios. Dois, quatro, seis, doze. Beleza! Doze fios. Vamos encapar todos esses fios. Beleza! E a gente vai fazer o seguinte, galera. Agora a gente vai precisar de mais um Iron Item Case. Então, Iron Item Case, não. Iron Plate. Então, a gente vai precisar de mais um Hammer. Beleza! Vou fazer um Hammer aqui rapidamente. Show de bola! Hammer. Beleza! Vamos fazer mais alguns Iron Plate. Mais um, na verdade. Pronto! Dois Iron Plates. Redstone. Uma, duas. Uma, duas. E fios. Vamos colocar fios. Dessa forma. Assim. Um, dois. Beleza! Electronic Circuit. MV Transformer. Insulated Cable. E Vrido! Vrido! Vou colocar mais dois aqui. Vrido! Beleza! Agora vamos colocar o nosso outro MV Transformer aqui no meio. Beleza! Show de bola! Agora a gente precisa fazer o seguinte, pessoal. Colocar esses Transformers Upgrade aqui no meio. E a gente vai dividir dessa forma os nossos Windmills. Beleza! Então, agora nós temos dois Windmills. Esses Windmills, pessoal, eles conseguem liberar, no caso aqui, 32 EU. Certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Antes de mais nada... Não é assim que faz. Como é que faz? Será que é assim? Não. Ranch. Vamos procurar. Ranch. Como é que a gente faz uma Ranch? É com Bronze. E como que a gente faz Bronze? Com Tim. Então, vamos lá. Vamos colocar Tim. Cobre. Beleza! Temos Bronze. Então, vamos colocar assim. E mais um aqui no meio. Beleza! Ranch. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Agora, a gente vai fazer alguns cabos. Beleza! Vamos fazer cabo de Tim, galera. Por que eu vou fazer cabo de Tim? Porque o cabo de Tim, ele suporta 32 EUs por TIC. Então, a gente vai conseguir usar eles de boa. Beleza! Vamos encapar todos eles. Show de bola! Vou precisar de mais borracha. Nossa plantação de borracha. Nossa plantação de borracha. Eu acho que eu ainda não mostrei para vocês. Ela está aqui. Nossa plantação de borracha. Eu ainda tenho que depenar as folhas. Ainda não depenei as folhas dela. Tá? Mas, essa aqui é a nossa plantação de borracha. Borracha! Beleza! Vamos lá, pessoal. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar os nossos Windmills. Onde nós vamos posicionar eles? Eu ainda não sei. Vou descobrir agora. Vamos lá. Beleza! Aqui em Riba, a gente pode colocar um aqui. Deixa eu ver se aqui dá. Boa! E um aqui. Show de bola! Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos puxar fios para cima aqui. Eu estou na altura 92. Eu quero chegar, pelo menos, na altura 100. Mais um. 99. 100. Beleza! Agora a gente vai colocar o nosso Windmill aqui em cima. Eu quero ele de frente para... Por que você não está indo, filho? Que droga! Aí! Então, vamos subir aqui na Preda. Mais um CAD. Aí! Windmill! Aí, garoto! Agora eu quero ver o seguinte. Eu preciso de um rotor. 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 Eu tenho a Iridium Rotor. Iridium Rotor. Alloy Rotor. Carbon Rotor. Clove Rotor. E... Wooden Rotor. Esse rotor aqui, ele dura duas horas. Exatamente. E ele tem uma eficiência de 50%. Então, com duas Windmill, 50%, 32 ticks, ele vai produzir 16 ticks, mais ou menos. Mas, esse daqui tem uma eficiência de 90%, só que ele só dura 30 minutos. Esse daqui, como é que eu faço ele? Um Iron Plate e 4 sticks. Esse é barato. Esse aqui é feito com strings e LAN. E um Iron Rotor. Wooden, né? Carbon Rotor. Olha, esse é melhor, mas ele dura menos... Dura quanto tempo? 24 horas. O problema é que eu preciso de Carbon Plates. Eu ainda não tenho como fazer Carbon Plates. Alloy Rotor. Esse aqui dura 6 horas, mas ele tem 90% de eficiência. E temos o Iridium Rotor, galera. Que é o que eu pretendo fazer mais pra frente. Tá certo? Eu ainda não sei como eu faço Iridium. Eu não sei se ele dropa. Eu ainda não encontrei nenhum. Mas, tudo bem. A gente vai dar um jeito de arrumar Iridium. Beleza? Então, agora a gente precisa fazer Rotores. Cadê? Rotores. Então, beleza, galera. Vamos descer aqui. Eu vou fazer dois Wooden Rotors. Beleza? Vamos fazer dois Rotores de madeira. Um pra cada uma dessas aqui que eu vou colocar aqui. Beleza? Então, vamos já subir aqui o nosso esquema. Cadê? Aqui. Ô, droga. Troca. Sim. Beleza. Sobe aqui. E vamos lá. Até o nível 100. Um a mais. Beleza? 100. Então, agora vamos descer lá em casa, de volta. Beleza. Agora a gente precisa fazer esses Rotores. Como que a gente vai fazer esses Rotores, pessoal? A gente vai colocar aqui Iron. Vamos colocar dois Irons. Na real. E um Forge Hammer. Beleza. E agora a gente tira o Forge Hammer. E a gente precisa de Madeira. Madeira! Madeira. Beleza. Vamos colocar aqui nossos Irons. E beleza. Wooden Rotors. Vamos tirar dois Wooden Rotors. Eles não estacam, tá galera? E antes da gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma bateria. Uma Bat Box. Beleza? E essa nossa Bat Box. Deixa eu pensar aqui. Como é que eu vou passar os fios? Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Provisoriamente, né? Depois eu vou estudar uma melhor forma de fazer isso. Eu vou trazer os fios aqui. E eu vou colocar a nossa bateria aqui no meio. Beleza? Então vamos fazer a nossa bateria. Então a gente precisa de RE Battery. A gente vai precisar de três. Três RE Battery. Beleza. Vamos fazer alguns Items Casings. Dois. Quatro. Seis, na verdade. Beleza. Dois. Doze. Então agora a gente vai precisar de Insulated Team Cables. Vamos dividir isso aqui dessa forma. E Headstone aqui no meio. Beleza. Fizemos três baterias. Vamos colocá-las assim. Insulated Team Cable aqui no meio. E... Cadê? Madeira. Preciso de madeira. Madeira. Madeira, 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 madeira. Beleza. Madeira. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Madeira. Show de bola. Então agora nós vamos colocar a madeira. Duas aqui de cada lado. E mais três embaixo. E nós fazemos aqui a nossa Bat Box. Beleza, pessoal? Vou colocar a Bat Box aqui no meio. Certo? Ela não está recebendo energia. Beleza. E a saída de energia dela é aqui por cima. De repente, pessoal. Eu vou mudar esses fios. Quase com certeza. Mas eu acho que eu vou passar isso por baixo. Pra poder fazer as ligações de energia por baixo. Beleza? Mas por enquanto vamos deixar aqui. Tá? No próximo episódio a gente vê isso. Né? Eu vou ver como que eu vou colocar as máquinas aqui. Pra gente poder organizar melhor isso tudo. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou subir aqui. Tá no tops. Mais um aqui. Show de bola. E vamos colocar a nossa outra Low Voltage Battery aqui no meio. E rotor. Beleza. Vamos descer. Show de bola. Já temos uma lá em cima funcionando. Nosso rotor de madeira. E vamos subir aqui. Agora. Beleza. E vamos colocar o nosso outro rotor também. Beleza. Agora que nós já estamos produzindo uma pequena quantidade de energia. As coisas vão começar a andar, né galera? Beleza. Vamos ver se está carregando. Olha só que coisa maravilhosa, galera. Já temos energia. Uhul. Temos energia na nossa casa, galera. E vamos preparar o Print Screen aqui. Pra fazer a capa, a thumbnail do nosso vídeo de hoje. E deixa eu vir pra cá. Beleza. Gostei dessa área. Vamos subir um pouquinho. Show de bola. F1. E F2. Show de bola, galera. Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, se gostou do vídeo, clique em gostei. Adicione seus favoritos. Compartilhe nas redes sociais pra que outras pessoas também conheçam o canal. E também venham fazer parte dessa nossa família Craft Brothers. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembre-se sempre de dar aquele like maroto. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho